Briga por semi-joé e ex-namorado termina com jovem esfaqueada na região do Barreiro, em BH. Desentendimento começou nas redes sociais e terminou com agressão na porta de uma das mulheres. A polícia prendeu duas jovens, suspeitas de envolvimento em uma briga no bairro Lindeia, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Uma delas foi atingida por três golpes de faca na noite desta segunda-feira, 10. De acordo com o boletim de ocorrência, Pamela Sá de Freitas Ramos, de 22 anos, foi até a casa de Fernanda Oliveira Queiroz, de 20 anos. Ela queria resolver um problema envolvendo Fernanda e o ex-namorado de uma amiga. A confusão teria começado pelas redes sociais, por causa de um perfil falso. Além disso, as duas tiveram outro desentendimento. Segundo o relato da Fernanda, há 45 dias elas entraram em desacordo comercial referente à venda de semijóias. De acordo com a polícia, Fernanda contou que foi surpreendida por Pamela e as amigas na porta da casa dela. Na versão da jovem, o grupo tacava pedras e pedaços de madeira em direção à janela. Para revidar, ela foi até a rua na posse de uma faca para amedrontar o grupo, que proferia ameaças contra ela. Pamela não se intimidou e agarrou Fernanda pelos cabelos. Nesse momento, Fernanda acabou desferindo os golpes de faca na rival, atingindo o ombro, o tórax e o abdome. Fernanda foi presa e encaminhada para a delegacia. Pamela também foi presa e está sob escolta no Hospital Municipal de Contagem, onde recebe atendimento médico. Ela não corre risco de vida. Ela não corre risco de vida.